Então galera, vamos começar analisando a quilha. Então o que vocês tem que fazer antes de comprar uma quilha? Vocês vão comprar a quilha se baseando no seu peso pra vocês saberem qual o tamanho da quilha que vocês forem comprar e no seu surto. Qual o objetivo do seu surto? Agora eu vou tirar ela da caixa. Quando vocês compram a quilha, galera, pela internet ou pela loja ela vai vir nessa embalagem, com a embalagem de plástico que vocês vão puxar pra baixo é isso aí. A quilha está aqui, galera. É essa aqui. Vou tirar aqui pra vocês verem o design dela. Então, o design dessa quilha, galera, como vocês podem ver é um design de quilha, tipo, bem estreito na ponta. Ela não é uma quilha muito larga, ela tem a base um pouco fina e ela é uma quilha que ela vem ficando estreita. Então, galera, o que faz? Isso faz a quilha ter mais velocidade, te jogar, né? Te projetar na onda, entendeu? Essa quilha, com certeza, eu aconselho pra uma galera que surfa e gosta de surfar mais de linha. Também não vai ficar ruim nos aéreos, nas manobras invertendo, de jeito nenhum. Mas ela realmente tem um design que favorece o surf de linha, que favorece o surf de bordo, o surf forte. E aí a gente vai testar ela e vamos ver como é que ela funciona, como é que ela fica. Eu vou falar um pouco mais sobre essa quilha, testando ela na água. Realmente falando, depois de testar. Porque falar antes de testar é meio difícil, né? Não dá pra saber exatamente como é que é a quilha. Eu vou dar a minha opinião e falar o meu ponto de vista pra vocês, do que eu achei. Mas, independente da minha opinião, do meu gosto, isso vai do gosto de cada um, do surf de cada um, como a quilha vai se encaixar no seu surf. E eu espero que eu consiga passar tudo que essa quilha pode oferecer pra vocês, pra vocês não terem dúvida na hora de comprar aquilo que vocês querem do surf de vocês. E pra prazer de vocês. Valeu, galera! Agora vamos pra dentro da água. Então, galera, continuamos no desafio aí de testar a quilha Nick Fane. Agora vamos pra ela, com ela, vamos com a quilha pra dentro d'água. Vamos testar, vamos ver como é que ela funciona nesse tipo de mar. Pra eu passar um feedback maneiro pra vocês de como é que funciona. Viu? Essa quilha, ela é muito segura. Ela te passa segurança na hora do surf, na hora das manobras. independente do tamanho da onda e da parte que você for manobrar, se é mais crítica ou mais deitada. Ela é uma quilha que tá toda hora te expondo na velocidade certa da onda. E se você pedir mais velocidade pra dar um aéreo ou outra manobra, ela vai te proporcionar. É uma quilha que... Uma das melhores quilhas que eu já usei na minha vida. E aí Música Música